Aplausos Vamos ter uma convidada, que já conhecemos há alguns anos e aceitou este desafio, que é um coordionista, que vem de casa, é professor de Alenamentos, que foi professor do conservatório de Setúbal, e com vários artistas nacionais, e que vai de casa esquecer-nos, e libertando. Vamos hoje, vou chamar Alenamentos. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.